É vício? É aqui, ó. Aqui, aqui. Gira o quadrinho todo, comigo. Com ar, com todo. Isso aí. Pão, ovo, um pouquinho de bacon. O pulo do gato tá aqui, ó. O cafezinho. E, ó. Whey sabor cappuccino. Você vai mandar Whey, ó, pra dentro do café. Jogou. Mexeu. Já era ver com o cappuccino cremoso. Proteína, carboidrato, gordura. Tudo certinho. Fala, galera. Tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô indo agora pra Sorocaba. A gente já tá na fase dos ajustes finais dos atletas aqui. Quando esse vídeo cair no ar, provavelmente já vai tá faltando menos de 20 dias pra competição. Pra quem não sabe, a gente vai participar do evento Boxe Pela Vida 4. É o quarto evento de boxe aqui em Sorocaba que a gente tá organizando. O Bruno tá encabeçando o evento. Tá organizando. Tá na frente ali. A gente também tá ajudando ele a ajudar em alguns detalhes. Dia 21 de setembro. Quem for aqui da região, São Paulo, né? Do estado de São Paulo, ainda acho que dá pra vir pra cá. Está convidado a vir participar do evento. Vim acompanhar o evento. Conhecer um pouquinho como que é a estrutura que a gente tá montando. Pra quem for de longe e quiser acompanhar, ver o nosso trabalho, vai ter transmissão ao vivo no meu canal. Ah, aqui mesmo, o canal Thiago Boxe. Dia 21 de setembro vai ter a transmissão ao vivo do Boxe Pela Vida 4. E depois vão ter VTs passando durante a semana no canal Band Sports na TV. Vai ser muito legal. Início de vídeo aqui, eu quero contar algumas novidades pra vocês. A primeira novidade é essa. Estamos a menos de 20 dias pra competir. Segunda novidade muito importante pra mim. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Estou muito feliz. A partir de agora, eu faço parte do time da Growth Suplementos, pessoal. Então, quer comprar suplementos, suplementos de qualidade, entra no site da Growth, usa o meu cupom Thiago Boxe pra ter um desconto. Você conseguindo usar meu cupom, pagando no Pix, no boleto, à vista, mais cashback, você chega a ganhar até 14% de desconto, tá? Uma coisa que eu comecei a observar, eu vejo que o pessoal do Boxe, não são todas as pessoas, óbvio, mas eu acho que tem muita gente ainda que não faz o consumo de suplemento e desconhece um pouco a funcionalidade dos suplementos. Então, eu vou começar a gravar conteúdo educativo, explicando pra vocês os principais suplementos, o que eles podem ajudar na sua performance. Não só pra quem é atleta, tá? Mas pra quem é praticante mesmo e busca ter um pouquinho melhor de qualidade de vida, um pouquinho melhor de performance. Então, vão começar a aparecer vídeos educativos pra vocês, tá? Eu vou começar a entregar bastante coisa pra vocês. Duas coisas, parte de nutrição, vamos passar também, vou apresentar pra vocês alguns conteúdos sobre dieta flexível, pra vocês conhecerem um pouco como funciona a dieta flexível. Parte de suplementação, na verdade não são duas, são três. E a terceira coisa também, treinamento. Tá? Então, eu vou falar também um pouco de treinamento, vou apresentar alguns materiais pra vocês, vou entregar algumas coisas pra vocês. porque eu vejo que o pessoal, às vezes, quer muito e, às vezes, não tem tanto tempo também de buscar, de aprender, de estudar. A pessoa quer algo na prática, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de fundamento, um pouquinho de teoria, mas eu vou entregar também um pouquinho de prática pra vocês. Tá? Então, segue a gente, continua acompanhando o trabalho. Pra quem já acompanha, muito obrigado por estar aqui comigo. Vou começar a trazer mais materiais, vão ter análises, vão ter reacts. Dessa vez eu votei bem, tá, pessoal? Então, tô indo agora pra Sorocaba. Acho que vamos ter uma presença, surpresa lá. Vocês vão gostar bastante. E a hora que chegar lá, eu gravo um pouquinho mais e mostro pra vocês. É isso, um abraço. Tamo junto, segue aí. Hoje vai... Mala. Coletão. Já cheguei que o negócio tá fervendo. Tá bom? Pai. Fala, irmão. Tudo bem? Tudo bem? Ah, legal, legal. Bom, é bom. Bom. Esse daqui é o cara. E aí, mano, tá bom? Ó, me aí. E aí, mano, tá bom? A academia é cheia hoje, pessoal. Hoje tem muita gente pra treinar, muita gente pra fazer sparring. Deixa eu ver se eu acho. Ó o cara aqui, ó. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. Só vim pra cá de sábado? Só. Como eu moro em São Paulo, eu acabo vindo pra cá só de sábado. Aí eu venho, faço esse trampo aqui nos sparrings e pós sparring eu faço uns ajustes também, tá? Oito que eu não é? Oito. Mais um dia no escritório hoje, hein? Tá. Vambora. Gostei, mano. Obrigado aí por ter vindo, por ter dado uma força aí, pessoal. Valeu, viu? Obrigadão. Os dois vão lutar. Brunão, dia 21. Quando que é a sua, esquiva? A data? Dia 12 de outubro. 12 de outubro, Fight Music Show. É verdade. É verdade. Essa é só brincadeira. Pedrão. Sobreviveu? Sobreviveu. Pedrão. Porra, Pedro. Isso é bom, irmão. Porra, Pedro. Porra, Pedro. Isso é bom, irmão. Ali, só... Ali só... Isso aí ia crescer, velho. Ele... É isso que eu não falo, né? Pedro, menino. É uma coisa que o Paulinho tem. O que ele vem... O que eu faço de você, que é... A pressão mais do que um golpe no Paulinho... É a sensação de que... Depois de fazer, é um inferno. Não sei. Um golpe não sei a duro, mas é... Não, um golpe é duro, mas eu quero dizer que a frente... É a aura da parada, a energia. Você sente que tem um cara ali na sua frente muito experiente. É o que vocês trazem, entendeu? O Paulinho, aí ele absorve, ele dá pra frente. É, eu fiz um sparring com o Mike Garcia. Sim, sim. Ele é duro. Ele é baixinho. Ele não tá bonitinho, hein? Sério? É o negócio de fazer um pouquinho. Porque ele é quadradinho, entendeu? É. Aí você fala, faz coisa ali. Você vai longe com ele aí. Não, pera aí. Eu falei, pô. Você leva com a mão dele. É, não. Não, eu tava com o Garcia. Falei, pô. Aí o sparring com ele. Uma pouca ciada. Ele pega. Meu amigo. Primeiro ruim, tava assim, ó. E ele não tirou um golpe. Ele ficou aqui, ó. Só secando. E eu, pá, pá. E eles vão trancando a carraba. Meu, pô. Fazido, hein? Caraca, passou ali, cara. Porque ele, mano. Ele sabe como tá fácil. Atirando no lugar certo. É, no lugar certo. Então, você vai... Ele vai minando você. Você anda bem ruim. Você anda bem ruim. É isso aí, velho. Deixa o tronco, cara. É, olha. O pessoal acha que finta gasta energia, cara. Finta é... É a melhor energia que você faça no rio, cara. A finta que você faz... O cara vai e tira. Deixa o tronco, deixa o tronco. Isso aí é uma pressão de caramba, né? Deixa eu contar um negócio de relação a isso aí. Eu fiz o parque de um Bruno... O Paulinho puxou a minha orelha. Pô, porra. Achamos tudo no primeiro round. Tá, a gente... Não, não é só isso. Não, não é só isso. Não, não é só isso. Aí peguei... O contador que em casa... Se você luta do Paulinho, do Popó... Do Crown, foi dito. Fui contando todo mundo. Quantos golpes os caras dão no primeiro round. A média dos caras dão... 20 lutas no primeiro round. 26. Eu dei 88. Eu não percebi o vídeo. Só que é 88 e 26. Sim. E nessa perda que vocês tem... Quase sim. É... Provaidencial, é? É... A veria é melhor que você... Estar poucos golpes... Encaixar boas mãos... Do que jogar muitos golpes... Encaixar nada. E eu lembro que eu falo assim... Às vezes você vai ganhando um round... Você vai ganhando um round de 10 a 9... E você vai tirando 20 golpes. E você vai ganhar o mesmo round... De 10 a 9 e atirando 15. Ou seja... Essa é a minha energia. Vai tirando golpes mais contundentes... Não... Aquele dia Paulinho... Na cabeça eu comecei... Nossa... Eu to todo errado... Todo errado... Vai ficar pegando depois do tempo... Vai 3 minutos... Vai administrar e tal... A 10 segundos eu posso acelerar agora... 1 minuto eu posso... Vamos acelerar... Aí... 2 minutos você só... Enrola... É... 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 Igual no luto... 8 rounds... Você faz... 1 duro... 2... 3... Diminuir... Aí diminuir... Descanso... Aí vai pro quinto... Já com quinto... Você sai junto forte... Entendeu? É... Tá aprendendo... O treinador... Falando aí... E aqui... Tava baixando... Tava pegando... Né? Má... Baixar a cabeça... Do jeito que você tá baixando... Pra canhoto... Tava pegando... É... É... Entra a mão dura... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É direto... É isso aí... É esperar o dia... Pum... Você passa... É porque a lei... A vitase... Joga pra cá... Ou... O bloqueio... Se você for perfilar pra esse lado... Você roda em pivô com a perna de trás... Sim... Perna de trás... Perna de trás... É isso? Isso... Entendeu? E se você ainda sair baixo... Melhor ainda... Porque você fica de... É... É isso... É isso... É isso... É isso... É isso... Aqui ó... É... Bloquear... Bloquear... Desce com a cabrinha... É... Aqui... Eu tenho aqui... Pum... Deve... Um... Aqui... Pô... Pessoal muito... Tá... Pessoal muito... Pessoal muito... Do... Miguel Dias... Eu peguei força... A perda de dar gancho, o gancho e tal, ele me forçou muito a ir, ele me forçou muito. Tem muita repetição, muita repetição, é. Já com o homem, já com o hobby, ele me mudava, eu fazia muito. Eu fiz a ação, saia, saia muito. Bom, você é alto, você não é um cara baixinho, você é alto, entendeu? Então, você não precisa abrir muito a base, quando fica muito baixo. O bônus com a fórmula fica muito baixo. Que é a melhor ideia, amigo. Usar o pegador aqui, velho. De lado aqui, com o pé mais longe, porque fica aqui. Direto aqui. De lado aqui, geralmente os caras tem receita de abrir a canhota. Tem que abrir a canhota quando esse assunto é esse. Eu acabei parando assim, porque eles vão jogar pra cor. E sempre sai aqui, sai do lado de cá. Seu canhoto, sai aqui. Você sai com a bolsa dessa, caminhão aqui. Entendeu? E aqui, ó. Direto. Mete aqui. No meu jab. Eu joguei o jab. Parou que eu rumo, mano. Nossa, de segunda, eu rumo mesmo. Não. Não. Vai, joga direto. Não. Vai, joga direto. Não. Vai, joga direto. Você vê isso aqui, ó. Não, tá aqui. Olha aqui, velho. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. É daqui. Não pode voltar atrás. Aí eu saio do dedo, entendeu? É pegar aqui, daqui. Aqui. É só pegar o quadril. Pega. Jogo direto. Aí abaixa de novo. É vício. É vício. Aqui, ó. Aqui. Gira o quadril todo. Aqui. Aí. Todo. Isso aí. Até porque... Até porque... Essa montinha está preparada. Cruzado. Vai ver que não agora. Não. Você saiu primeiro. Olha aqui, ó. Direto. Um. Cruzado. Um. Direto. É esse jogo aqui, ó. Um. Entendeu? Imagina. Imagina. Imagina o que tem um caipassouro aqui, ó. O bom aqui, né? Aqui. É isso aqui, ó. Um. Porque se você perder o golpe, você não pode tomar golpe. É direto aqui. Cuidado aqui. Entendeu? Agora tem que passar todo, ó. Passa todo. Parece que você está com medo de esticar o braço. De dar... Não, aqui, ó. Um. Jogo pro braço. Puxa. Cruzando. É isso aí. Cuidado. Passando, passando. Panga a cabeça. Você vai e volta já com gosto. Esse é isso aí. Jogo aqui, ó. Um. Aqui tá pra tudo. Ou pra um gancho, ou pro cruzado. Entendeu? Fechamos aqui hoje, pessoal. De novo. Não posso, infelizmente, me desculpa, tá? Não posso mostrar muito dos sparrings. Mas um negócio muito legal, pessoal. Que eu gostaria que vocês estivessem aqui pra ver. Graver um pouquinho pra vocês poderem perceber, né? Que é a resenha que a gente faz depois, tá? Todo mundo junto. Todo mundo buscando se ajudar, tá? Gravei bastante pra vocês verem a resenha. Ver como que a gente é. Como que é o clima aqui da academia. Beleza? Mais pra frente. Depois do evento, alguma coisa. Aí eu coloco alguns detalhes de sparring mais na íntegra. Tá bom? O pessoal já tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. O pessoal tá arrumando já pra ir embora. Tá? E é isso. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita resenha. Espero que vocês tenham essa sensação de estar ali junto com a gente. Aprendendo, observando, né? Pô, Esquiva Falcão falando. Paulinho Soares falando. Não é todo dia que a gente consegue ouvir atletas que tiveram uma carreira tão vitoriosa. Dando dica, passando detalhes ali pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se sintam ali junto com a gente. Continua acompanhando o trabalho. Segue. Se inscreve aí no canal. Os próximos vídeos também vão ter conteúdos educativos sobre suplementação, sobre nutrição, treinamento. Eu quero começar a entregar pra vocês, porque eu percebo que vocês pedem muito. E, às vezes, a gente que trabalha com atleta, a gente enxerga de um jeito tão profissional que fica um pouco inacessível pra quem tá começando agora. Então, eu quero quebrar um pouco isso e eu quero trazer um pouco mais pra vocês. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto. Forte abraço e fui!